Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. Esse aqui é o último vídeo de hoje, porque teve lançamento de temporada, muita coisa para ser discutido com vocês. E claro, vou estar comentando mais novidades bem interessantes e coisas que chegaram na temporada 3. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle para o seu Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de dar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Então dá uma conferida lá, Manos, os controles são muito lindos, eu garanto que você vai curtir. Mas enfim, para começar, eu quero falar então de novas mecânicas, coisas também que voltaram inclusive hoje na temporada, que eu não tinha falado mais cedo. Por exemplo, os tornados voltaram, uma coisa que eu não tinha falado é porque eu não vi pelo menos a minha partida. Então, se você encontrar isso aí, não é bug, não é nada, realmente isso voltou no jogo, tá? Outra parada interessante é que, tipo assim, foi lançado agora a montareia nos animais, só que não voltou animais que muita gente estava imaginando que ia voltar para essa nova função, né? Eu também estava pensando que o Velociraptor ia voltar ao Climbo, mas isso não aconteceu, tá? A gente pode montar no momento nos lobos e também nos javalis. E, tipo assim, Manos, para você montar um animal é muito simples, só você chegar atrás dele, né? Clicar ali no botão de pular e pronto, você fica montado nele. E uma parada interessante é que quando você monta pela primeira vez, tipo, meio que fica desvinculado ali algumas teclas, tá ligado? Que você depois precisa vincular ali nas opções, no menu, nas teclas, enfim. E depois, né? Quando você sai desse animal, seja o lobo ou o javali, ele vira o seu amigo, né? Então você não precisa ficar domando ele, né? Basicamente, montando só e depois saindo, ele fica ali atrás de você e vira o seu amiguinho aí na partilha. Só que, tipo assim, além de você poder atirar enquanto está em cima do animal, você também pode construir. Olhem só esse vídeo aí, Manos, o cara mandando ver na construção aí nos 90 graus, né? Montado em cima do lobo e fica engraçado, né? Parece que o animal está ali construindo também, né? Então, está aí uma parada para você testar. Claro que não fica a mecânica mais fluida de todos, então é melhor você construir sem o animal. Mesmo assim, né? Você ainda pode construir com ele, né? Você pode aí até treinar, né? Quem sabe no modo competitivo daqui a um tempo não fica os caras, todo mundo em cima de lobo, né? Construindo. Aí sim, ia ser o auge, né? Do competitivo do jogo. Mas enfim, você também pode fazer isso. E aproveitando aqui o assunto de animal, né? Só uma parada para ser comentado, bem triste inclusive. É que os climbos não voltaram, né, rapaziada? Tipo assim, todo mundo estava pensando, eu também, né? Que os climbos iam voltar porque eles apareceram, né? Na temporada passada, entre aspas, debaixo daqueles montinhos, né? Que eles apareceram no mapa, estavam se movendo, né? Inclusive, no final da temporada, todos eles estavam perto lá do colisor. E todo mundo pensava, né? Que era uma dica que eles iam estar voltando agora. Ou poderam até mesmo aparecer no evento. E nenhum dos dois aconteceu. Eles não apareceram no evento final, né? Eles poderam ter aparecido ali, né? A gente estava teorizando coisas assim. E eles também não voltaram aqui, manos. Aí ficou aquela dúvida no ar. Será que os climbos morreram no evento ao vivo porque eles estavam perto do colisor? E a resposta é provavelmente sim, manos. A Epic Games foi maldosa. Porque, olhem só, a gente pode encontrar no mapa ossos do climbo. Uma caveira do climbo ali, manos. A vista. Exatamente. A Epic Games não tem coração. Então, isso deixa muito claro, né? Que esse é o fim dos climbos. O que é muito triste, né? Porque, tipo assim, é um animal, né? Que chegou no início do capítulo 3. Muita gente gostou. A comunidade adorou o climbo. Claro, né? Se ficasse muito tempo no jogo, o pessoal ia enjoar. Não ia dar tanta bola a mais, né? O que é normal. Só que o climbo ficou pouquíssimo tempo no jogo, né? Tipo, ele merecia ter ficado bem mais, na minha opinião. Ficou pouquíssimo tempo mesmo. E agora, né? Pelo jeito, fim do climbo. Né? Claro, quando a gente fala na história do Fortnite, né? Tudo que é item, animal até, né? Pode voltar a qualquer momento, né? O climbo pode voltar também mais pra frente. Mas a Epic Games, né? Colocou logo ali o ossos do climbo, né? A cabeça dele ali pra deixar bem claro que eles não vão voltar, pelo menos em breve, eu acredito. Então, realmente, né? Triste aí, climbo. Triste o fim dele. A ordem imaginária, né? Mano, pelo jeito, causou uma destruição muito mais doída do que a gente imaginava. É o fim dos climbos, com certeza. Uma notícia muito ruim. E bom, também foi lançado outros tipos de itens, né? Com novas habilidades. Por exemplo, a gente pode encontrar alguns cogumelos que são pulantes, tá? Vocês podem ver na gameplay de fundo, né? Esse cogumelo, ele fica brilhando um pouco mais. Tem uma cor diferente. Quando você pula em cima dele, né? Você ganha um jump extra, né? Você pula, né? Mais alto. O que não é grande coisa, tá? Mas um detalhe é que ele pode te salvar de dano de queda. Então, por exemplo, você tá lá em cima, né? Você cai ou você pode pular. Se você é bom de mira, né? Em cima desse cogumelo, né? Que você não toma dano de queda. De qualquer forma, né? Então, tá aí um cogumelo, né? Pulante um pouco diferente. Que você pode encontrar na partida. Outra coisa que a Epic Games lançou. É um tipo de pedra que sai deslizando, tá? Uma pedra rolante, vou dizer assim. Olhem só. Uma pedra um pouco grande que você pode encontrar. É só você dar uma picaretada na pedra que ela sai rolando. Elas geralmente ficam em pontos estratégicos, né? Aí no mapa. Tipo, em morrinhos, né? Pra ela sair descendo ali, né? Ser mais estressante. Porque ela não vai ficar numa terra plana ali. Porque senão, não ia sair rolando, tá ligado? De qualquer forma, ela fica aí em pontos estratégicos. Por exemplo, essa aí perto de Torres Tortas. Quando você bate nela, ela sai rolando. Dá bem no posto de gasolina, né? Então, ali, geralmente tem gente. Pode causar destruição também. Então, é um negócio interessante, né? Uma mecânica não tão, assim, nossa, extraordinária. Mas, né? Você pode utilizar da melhor forma que você quiser aí na sua partida. E, galera, uma curiosidade bem interessante, né? Que o pessoal já tá me perguntando, inclusive. É a respeito do gesto do passo de batalha. Que você fica ali, né? Dando like no celular. Se o gesto é infinito ou não. Porque o pessoal, né? Ficou ali um tempo, né? Olhando o gesto. E, tipo, só vai aumentando o número de likes. E, simplesmente, não para. Só que, galera, tem, sim, um limite, tá? O limite é bem alto. Você pode demorar, né? Um certo tempo, né? Pra chegar nesse limite. Mas, existe o limite. Como dá pra ver aí nesse vídeo. O limite ali de likes é de 9.999.999, né? Basicamente, chegou em 10 milhões de likes. Né? A contagem volta aí a partir do zero, beleza? Então, você pode fazer esse teste aí, né? Na verdade, não recomendo você fazer. Porque é só a perda de tempo, né? Agora, você já sabe, né? Que tem esse limite de 10 milhões. Mas, enfim, né? Tá aí uma curiosidade, né? Que muita gente tava me pedindo se o gesto era infinito ou não. É praticamente infinito, né? Ninguém vai ficar ali, né? Dando like tanto tempo na partida a chegar a 10 milhões. De qualquer forma, né? Tá aí, né? Eu queria compartilhar com vocês aí essa experiência. E pra finalizar, gurizada, só falando a respeito de alguns bugs, né? Que a Epic Games avisou no Twitter. Que eles já estão cientes. A gente sabe, né? Quando vira temporada, sempre chega coisa nova. Então, bug, né? Acontece com muita frequência. Enfim, estamos cientes de um problema com o rifle AE. No qual jogadores agachados ou próximos objetos podem parecer mirar. Como se estivessem em pé ou ver através do objeto. Tiros não seguem a trajetória desse ponto de vista. E isso será corrigido na nossa próxima grande atualização, tá? Então, tá aí um bug em relação a item. E outra parada é em relação ao modo criativo, né? Tá rolando alguns bugs. Um deles é com a parede blindada. A Epic Games já estava investigando um problema no qual a parede blindada desaparecesse em algumas ilhas publicadas no modo criativo. Só que logo depois, então, né? Esse bug foi resolvido, beleza? As paredes blindadas, né? Estão disponíveis normalmente. E outro bug do criativo é isso aí, ó. Atenção, criadores. Estamos cientes de um problema que está fazendo com que ilhas modelos sejam criadas sem itens ou estruturas pré-fabricadas. Atualizaremos vocês assim que isso for resolvido. Até o momento, esse aqui, no caso, não foi resolvido. De qualquer forma, né? Quero avisar vocês a respeito dos bugs agora da nova temporada, né? Que sempre tem muitos bugs, então é importante avisar. Caso você está sofrendo com algum desses aqui, a Epic Games já está dando uma investigada. Um deles, no caso, já foi resolvido. Mas, enfim, a Epic Games está de olho aí em todos os novos bugs. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí no que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você achou desse fim que a Epic Games deu no climbo, né? Será que realmente ele nunca mais vai voltar? Eu acho que não, né? Porque tudo em algum momento no jogo acaba voltando. Só que a Epic, né, colocou logo o esqueleto, né? A caveira do climbo, vou dizer assim, no mapa. Pra gente ficar olhando, né, agoniado olhando aquilo. Porque é uma cena realmente muito triste. Na Epic Games foi maldosa com o climbo. Ele não merecia, né? Vamos falar a real. A vida é um pouco injusta, né? Um pouco não, né? Muito injusta. O climbo, né, coitado, não fez mal a ninguém. E tá aí o resultado. Mas, enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí. Porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E também mande, né, pros seus amigos. Pra todo mundo ficar ligado em mais novidades, né? Mecânicas novas, habilidades lançadas aqui na temporada 3, né? Caso ainda esteja um pouco perdido em relação a isso. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!